Olá, como está? Eu vou bem, graças a Deus, eu tenho o meu próprio esforço. Este vídeo é muito sério. É o seguinte, você já se deparou com aquela situação de todo mundo virar-se contra ti? Tipo, ninguém dar a mínima para ti, simplesmente as pessoas virarem as costas e não quererem saber de ti. E você se sentir obrigado a admitir que você não presta, você é, desculpa a expressão, lixo. Já se deparou com essa situação? Certamente que sim. Se você tem pelo menos 18 anos, você já se deparou várias vezes com esse tipo de situação. Aonde? Ou é na família, nas amizades, em qualquer outro tipo de mundo. Hoje eu vou lhe dar algumas dicas de como é que você pode sair dessa situação. Seja bem-vindo a este vídeo no qual o objetivo é a malta se entreter, se motivar, se levar daqui para o próximo nível. O que é que podemos fazer quando alguém simplesmente vira as costas e não quer saber de nós? A primeira coisa que nós temos que saber é que nós nascemos sozinhos. As nossas mães, elas nos conceberam numa noite bem boa, sozinhas com os nossos pais, claro. Mas elas fizeram-nos e trouxeram-nos ao mundo sozinhos. Logo, a nossa sobrevivência aqui não depende da aceitação ou negação das outras pessoas, depende de nós. Quando tu tens um certo tipo de ideia ou tens um certo tipo de vida e a pessoa simplesmente escolhe virar-te as costas e não dar-te mais atenção, não dar mais luz e crédito ao que tu sempre pensaste e apresentaste à pessoa, tens que dizer para aquela pessoa. Muito obrigado porque eu entendi que eu não devo confiar em ti e devo confiar em mim. Entenda que a partir de quando tu levas o teu problema e passas para o teu amigo, para o teu próximo, seja lá qualquer próximo que possa ser, tu não confiaste em ti. Levas o teu problema porque achaste que o teu problema era um problema muito pesado que não conseguirias solucionar o teu problema. Levas o teu problema e foste entregar a outra pessoa. Achas que aquela pessoa vai aguentar o teu problema? Diga-me. É claro que não. Aquele cidadão também está livre de fazer o que ele quiser com o seu problema. Porque o problema é seu, você transferiu ele para um outro cidadão que já carrega os seus problemas. Então, se ele te virar as costas, não aches mal esse cidadão, simplesmente agradeças a esse cidadão e deves pensar da seguinte maneira. A solução dos teus problemas está em ti. Quando alguém te vira as costas, tens que entender que, independentemente de todas as coisas boas, porque, geralmente, nós oferecemos coisas à espera que as pessoas nos deem de volta. Imaginemos que tu tenhas passado um certo tipo de ajuda para um certo tipo de cidadão e que tu passes um certo tipo de história não feliz para esse cidadão com vista que ele retribua-te através de boas ações e que tu consigas, graças a isso, resolver a tua situação. E, simplesmente, o indivíduo finge que nunca lhe ajudaste em nada e, simplesmente, fica aí. Tipo, ok, eu vou te resolver e nunca te resolve. Tens que entender que o mundo é assim. Nós somos pessoas que não sabem agradecer. Geralmente, nós acabamos pagando aquilo que é bom por aquilo que é mau. E eu, se tu me fazes o bem, eu não guardo aquilo para mim. E eu posso te retribuir com o que eu quiser amanhã. E não estamos num mundo muito corrido aonde nem as nossas próprias vidas conseguimos resolver. E quanto mais as vidas das outras pessoas. Logo, você tem que se focar. Entenda que você nasceu sozinho. A solução dos seus problemas está nas suas mãos. Você conhece aquela entidade superior chamada Deus? Conversa lá com aquela entidade. Eu não disse igreja em nenhum momento aqui. Conversa lá com aquela entidade e tenta lá buscar solução no meio daquela entidade. No cérebro daquela entidade. Aquela entidade vai te resolver todos os seus problemas. O grande problema nosso é sentir preguiça em tomar ação. Que é, ah, eu tenho problemas, estou a dever João a 3 mil medicais. Eu tenho que trabalhar para pagar João. Existe um sítio em que estão a contratar. Eu não posso ir trabalhar ali porque, epá, aquilo é vergonhoso. Estás a negar. Deus te deu uma ideia, te deu uma visão para que tu pudesses pagar a tua dívida. Tu não queres. E, geralmente, quando já as contas apertam, nós acabamos ou vendendo drogas ou roubando, aldrabando mais pessoas para podermos pagar as outras pessoas que nós teremos lesado antes daquelas que nós lesamos para pagar daquelas que lesamos antes. Então, acabamos entrando num esquema vicioso de vida não boa. O que nós temos que fazer é entendermos que nós temos que nos focar em nossos próprios propósitos. Ninguém nasceu aqui para resolver o teu problema. A solução do teu problema, se estiver com outra pessoa, está à venda. Então, você tem que pagar o preço da solução do seu problema. Conseguiu entender alguma coisa neste vídeo? Caso tenha conseguido entender, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E se estes vídeos estão, de certa forma, a agregar-lhe valor, me ajuda. Projeta este canal para muito longe. Eu estou com o sonho de, pelo menos, terminar este ano com, vamos lá, 90 mil seguidores. Por agora é tudo e até lá. Um beijão, chupa!